Ok, e apanhei forte, e não vale a pena brigar, agora num time de futebol como o Corinthians que a Renata Fan estava mostrando agora, os caras saírem na porrada, ouviu-se dar um soco num moleque de 18 anos, que comando é esse? Então vamos lá pra vocês dois, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos vocês, dá uma olhada no absurdo, 94,1 Bradescos Esportes FM, 94,1, é pra fazer uma coisa dessa com o menino, se sou eu, Wilson, sabe o que eu pego você? Eu pego você no vestiário, meu irmão, ou você me arrebenta de pancada porque você é forte, ou é o seguinte, é igual briga de rua, enfia o dedo no seu olho, ou morde o seu nariz, você tá de brincadeira fazer isso pro moleque, rapaz, mostra o lance de novo lá, mostra aí na tira, fazendo favor, olha só, o que o moleque faz? O moleque não faz nada, olha lá, e dá um soco, mas um soco no caute no menino, no Marcelo, ó, ele fica igual primeiro. E aí